Olá pessoal, meu nome é Felipe Sanches e o meu apelido é Juca e esse aqui é o Happy Hacking Video Blog, que é um canal onde eu apresento os meus projetos pessoais, tanto os que eu já fiz do passado, quanto os que eu estou fazendo hoje em dia. E para você que curte tecnologia, se inscreve aí no canal, chama os amigos e vamos lá. Happy Hacking!